Fala galera do youtube mais um vídeo no ar aí para pescadores seja muito bem vindo ao canal videomania e hoje tem mais uma dica aí vou mostrar pra vocês esse chicote aqui ó é um chicote muito utilizado ainda no japão vou mostrar pra vocês como é que faz esse chicote aqui ele é especialmente para pegar papaterras tá mas dá para pegar outros tipos de peixe também a gente já já utilizou a Suzana utilizou no blog aí e eu vou mostrar pra vocês algumas cenas é bem fácil de fazer eu confeccionei aqui em fio de aço tá bem fácil de fazer e vai duas pernadinhas aqui o chicote aqui é bem especial porque ele não embola as pernadas aqui ó ele é bem diferente ele não vai junto aqui na hora que você arremessa ele não vai junto aqui com tudo o sistema aqui então ele tem essa alcinha aqui do lado que faz com que ele não embole na hora de você dar o arremesso é um chicote muito legal aí funcionou bem e eu vou ensinar vocês como é que faz então vamos lá e segue o vídeo galera fala galera então vamos começar a fazer aqui nosso tem bim é eu vou me basear nesse daqui que já está pronto eu fiz que que a gente vai utilizar aqui ó a gente vai utilizar o um girador tá fio de aço esse fio de aço aqui eu já medi ele tá galera ele tem é um milímetro tá vejam aí não sei se vai dar pra vocês verem é então a gente vai utilizar um girador e uma luvinha de aço a luvinha também vamos ver quantos milímetros aqui e a luvinha de quase 3 milímetros tá a gente vai usar também é esse espaguetinho aqui que vende em casa de pesca maripesca também tem esse tipo de um espaguetinho ele vende em 20 centímetros 30 que é muito utilizada para confeccionar chicotes tá então a gente vai utilizar um a função dele é pra travar a linha aqui então ele trava a linha aqui que vai as pernadas aqui vai sua linha principal e aqui vai ver um chumbo então ele vai trabalhar dessa forma que esse esse luvinha de aço aqui ela vai ficar amassadinha desse jeito aqui pra prender os três fios aqui tá aqui você coloca chumbada coloca no chicote coloca no chicote tem bim e aqui você fecha ele então vai ser vai trabalhar assim o tem bim tá aqui vai sua linha principal e aqui vai a pernada que a gente vai fazer logo mais depois que a gente confeccionar o tem bim então vamos lá galera primeiramente a gente vai utilizar aqui é eu cortei mais ou menos 50 centímetros de fio de aço tá aqui pode sobrar um pouquinho melhor sobrar um pouquinho do que faltar então eu cortei um pouquinho mais para dar uma sobra aí para o vídeo também vou deixar aqui esse aqui embaixo para a gente se basear no tamanho dele deixa eu tirar essa chumbada fora vamos basear aqui pelo tamanho aqui vou utilizar aqui esses alicates tá são alicates de modelar alicate de corte também aí fica a critério de vocês aí então vamos lá primeiramente galera a gente vai tentar dividir esse fio aqui no meio só que a gente não vai fazer no meio tá a gente vai fazer essa parte aqui essa primeira dobra aqui ó então a gente vai achar aqui o meio mais ou menos e você coloca um pouquinho para o lado para ficar mais ou menos isso daqui tá não é exatamente no meio e agora sim a gente vai começar a modelar pegar aqui e vou fazer essa dobrinha aqui ó tá e aqui a gente joga um pouco para fora para fazer a cabecinha dele aqui e aqui a mesma coisa então ele vai ficar mais ou menos assim e agora a gente fecha um pouquinho ele com outro alicate aqui ó tá galera quando a gente fizer este esquema aqui o próximo passo a gente colocar o girador e a luva tá nessa parte para ele ficar aqui para cima então a gente vem primeiramente a gente coloca o girador e puxa até o final aqui ó se a gente não colocar agora depois a gente não consegue colocar tá então vai ficar desse jeito aqui e agora a luva como uma perninha maior que a outra a gente coloca o primeiro na mais longa e depois na mais curta é importante ela ficar aqui perto bem aqui em cima tá daí a gente consegue confeccionar aí agora a gente vai trabalhar primeiro essa perninha menor tá então a gente vai tentar fazer este esquema aqui a gente vai dobrar para dentro para ele ficar mais ou menos aqui isso aqui dá em média de em média de 7 centímetros a dobrinha tá então a gente vai tentar medir aqui para a gente não passar muito desse parâmetro então vai começar mais ou menos aqui a dobrinha aí a gente como a gente vai dobrar para dentro esse mais ou menos aqui ó a gente primeiro dá uma pequena dobrada para fora depois pula um pouquinho aqui ó e joga ela para dentro desculpa que tem que trabalhar fio de aço e filmar não é uma tarefa fácil e aqui a gente também joga para fora ele vai ficar essa acabadinha aqui agora a gente corta aqui ó mais ou menos tá vendo que aqui ele chega na metade só então a gente vai medir mais ou menos a metade aqui e vai cortar essa parte aqui fora que a gente não vai utilizar mais então sobrou pouquinho fio se você conseguir economizar fio fazendo a medida perfeito economiza um fio também agora a gente vai tentar jogar esse fio para dentro tá para ele ficar na mesma direção aqui desses aqui então vamos lá veja galera agora ele ficou tudo bem paralelo aqui com esse e agora a gente vai jogar essa luvinha para cá para travar ele tá importante é que ele fique no meio entre os dois aqui tá então vamos lá galera aqui já pode dar uma amassadinha nessa luvinha bem devagar não aperta muito tá só para ela ficar mais ladeada aqui veja que ela ficou amassadinha não muito porque a função dela é correr aqui entre o fio tá agora sim aqui a gente pode dar um que ficou os três fios aqui a gente pode dar uma apertada melhor não muito também para não ficar que a função dela como eu disse é correr aqui ó então já ficou perfeito essa porque a primeira parte tá perfeita agora a gente vai fazer galera essa parte aqui ó dessa curva dinho aqui jogando bem para baixo aqui ele vai começar trava bem aqui e tenta fazer ele vai dobrando com a mão assim para encurvar tá perfeito aqui mais ou pelo menos nessa parte aqui a gente pega nessa sempre nessa posição tá galera sempre gente assim a gente pega agora e olha tem que ficar assim sempre como se ele tivesse paralelo a bancada a gente vai fazer a voltinha aqui ó então ele vai ficar desse jeito aqui para a gente fazer essa dobrinha agora tá eu aconselho já colocar isso daqui mas se aquele é bem ele tem uma elasticidade boa depois ele vem às vezes é se você fizer a cabecinha aqui muito grande pode ser que ele não entra então façam antes e agora aqui vamos modelar a cabecinha dá mais ou menos aqui vamos ver centímetro e meio mais ou menos tá de média aqui mais ou menos um centímetro e meio a gente começar aqui fazer dá uma pequena dobradinha para fora e agora a gente passa um pouquinho um pouquinho pouquinho para dentro aqui vamos modelar para dentro agora até aqui o finalzinho aberturinha zinha nele aqui para fora tá então ele vai ficar desse jeito aqui e agora a gente vai acertar isso aqui para ele ficar bem retinho tá mais ou menos aqui galera veja que eu vou tirar esse aqui pra gente ver veja que aqui ele vai ser cortado então mais ou menos aqui ó a gente pode cortar ele aqui tá ok agora a gente pode fechar ele bem aqui até encostar ficar paralelo ao ao outro fio aqui ó vejam galera que ele ficou bem paralelo aqui a outro fio né então ele já vai funcionar bem aqui na hora que a gente pôr a linha aqui ó vai ajudar a trabalhar então o chicote tá pronto galera é isso aqui tá então agora é eu vou ensinar vocês a fazer as pernadinhas aqui tá lá galera vamos fazer as pernadas agora eu conselho vocês a usar uma linha de flor carbo vou usar uma 039 e vou separar aqui 80cm tá separa um pouquinho mais porque se sobrar é melhor do que faltar mas como é linha de flor então fica a critério de vocês aí eu vou pegar o primeiro anzol tá e vou fazer o primeiro empate aqui do primeiro anzol na realidade a gente vai fazer uma pernada dupla essa pernada de 80cm vai ser presa no nosso chicote de tambim lá tá então vamos lá 1 2 3 4 5 6 7 empatar esse primeiro anzol esse aparelhinho para quem não sabe já mostrei no canal portado da china segura bem e dá o pau aqui com alicate segura bem o anzol puxa a linha bem empatadinha só tirar o excesso e agora mais ou menos uns 40cm a gente faz um nó cego aqui para a gente prender a outra pernada só que não fecha ele e dá outro outra laçada aqui também e passa por dentro de novo então vai ficar dois nós cegos tá e aqui a gente vem e vai fechando até ele virar um 8 aqui ó e agora a gente vai passar fazer uma outra pernadinha eu já fiz aqui ó uma outra pernadinha de 40cm tá então a gente vem e coloca dentro desse nó aqui ó coloquei de um lado e agora vou pôr do outro lado aqui como se fosse o 8 né e esse outro lado certo então ele passou por dentro do nó puxa ele até chegar bem pertinho do anzol aqui ó pronto agora aperta bem esse nó aí não precisa apertar tanto porque depois a gente vai acolhar ele com o outro bom agora você pega nessa linha da sua pernada aqui ó e vamos fazer um nó único aqui tá cuidado para não errar a linha pega sempre a linha do anzol tá então essa daqui e agora eu dou a laçada aqui e agora aqui a gente dá 8 voltas paralela com a linha do chicote de 80cm principal né pernada aliás dois três quatro segura a linha do segura o anzol e a outra extremidade da linha da pernada e puxa puxa até ele fechar bem o nó saliva a linha tá galera para não queimar só não vou salivar porque a gente está fazendo o vídeo agora pega na linha na extremidade da linha da pernada de 80cm da pernada principal pega no chicote e puxa até os dois nós encontrar pronto vejam aí vamos ver se vai dar para ver no vídeo mas os dois nós encontraram aqui ó e agora dá um aperto final aqui na linha do chicote e agora já pode tirar o excesso dessa pernadinha do meio que é essa daqui tá feito ficou duas pernadinha deixa eu pôr na mesa aqui para a gente ver como ficou vejam aí que ficou duas pernadinha tá e essa linha aqui a ponta da linha que tem os dois anzóis vai no nosso tambim nosso tambim está pronto aqui aqui você coloca a linha que você quiser é o chumbo que você quiser vou pôr um chumbo só para vocês entenderem a montagem aí eu coloco um chumbo puxo até o final travo ele aqui e desço aquela luvinha que a gente fez aqui ó tá vendo desço ela até embaixo aqui para ela travar o chumbo então vai ficar desse jeito aqui aqui vai na sua linha principal tá e agora aqui a gente vai fazer o prender a pernada esse sistema aqui galera é muito utilizado no Japão e aqui ó você não precisa nem dar nó então só coloca a sua pernada aqui ó você coloca ela aqui no buraquinho não precisa dar nó nenhum e baixa ela um pouquinho ela vai ficar assim galera aí você pode puxar esse aqui que não solta tá isso aqui é muito seguro parece que não mas é muito seguro não precisa dar nó nenhum só puxar até a pontinha aqui deixar exatamente como mostra aí e aí você vem e espaguete aqui para cima para dar uma proteção maior então ele vai ficar desse jeito aí então tá feito tá com as pernadinhas aqui só engatar a sua linha principal aqui ó e jogar então é um chicote aí muito utilizado no Japão e agora eu vou deixar um vídeo para vocês aí da Suzana que pescou com ele para ver se funcionou tá galera pegando o sistema que a gente fez lá aí galera pegamos aí no sistema Papa Terra que a gente fez no canal ó o sistema tembin né San muito usado no Japão né e aí mulher já pegou o dublezão olha olha peguei dois peixes pequenos tem que pegar o balde depois hein e aí Papa Terra é um pampinho galhudo já vamos salvar aí um já foi embora olha ele indo lá aí foi embora olha o outro vixi hoje eu vou ter que montar meu outro equipamento porque eu já vi que a mulher vai dar uma surra hoje será então é isso galera espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí para pescadores se gostou deixa um joinha no vídeo se inscreva no canal também tá galera deixa eu queria deixar um salve aí para o Rodrigo de Feira de Santana da Bahia e o Fábio Galvão salve aí para a galera galera do grupo do WhatsApp aí tá muito legal vou deixar o link em baixo aí do grupo para quem quiser acompanhar tá então é isso galera espero que vocês tenham gostado fico por aqui até mais tchau tchau